A região autónoma da Madeira tem uma taxa de incidência de participações de violência doméstica às forças de segurança superior à média de Portugal continental e uma das mais altas taxas de risco de pobreza ou exclusão social do país. A maioria das iniciativas levadas a cabo são insuficientes, pois não abrangem toda a população vulnerável. A dificuldade em arrendar uma habitação, devido aos elevados custos das rendas, é um dos obstáculos que as mulheres têm de enfrentar de forma a alcançarem uma vida com autonomia. Existe a necessidade de criar novas respostas sociais ao nível da autonomização das pessoas em situação de violência doméstica e aumentar os recursos humanos e financeiros das instituições. A casa de autonomização é uma habitação com vista ao apoio temporário de vítimas de violência doméstica, que já não estão em situação de perigo, e que promove a transição entre a casa de abrigo e a vida autónoma. É importante criar mais recursos estruturais de proteção das pessoas em situação de violência doméstica, nomeadamente a criação do maior número possível de casas de autonomização. É crucial aumentar os montantes previstos para os apoios à habitação, desburocratizando o processo. Ajude-nos assinando esta petição.